Vamos tremer e dá-lhe sal Alô Belém do Pará, Amazônia, Brasil Saia vermelha, camisa preta, chegou pra abalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café coado na calcinha Só pra lhe enfeitiçar E se tu for na aparelhagem, tu vai ver Ela vai aprontar Saia vermelha, camisa preta Chegou pra abalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café coado na calcinha Só pra lhe enfeitiçar E se tu for na aparelhagem, tu vai ver Eu vou sampliar, eu vou te roubar 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 Pá, 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 rararurau Ó, só no ombrinho, viu? Vem pretinha, treme Vem pretinha, treme Treme, treme E doida caralho Saia vermelha, camisa preta Chegou pra abalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café coado na calcinha Só pra lhe enfeitiçar E se tu for na aparelhagem, tu vai ver Ela vai aprontar Saia vermelha, camisa preta Chegou pra abalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café coado na calcinha Só pra lhe enfeitiçar E se tu for na aparelhagem, tu vai ver Pá, 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 rararurau Eu vou sampliar, eu vou te roubar Eu vou sampliar, eu vou te roubar Eu vou sampliar, vou te roubar Eu vou sampliar, eu vou te roubar Pá, 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 rararurau